Eu tá rachada É pra bater no paredão e no seu coração Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro dedo Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que balou pela metade, cê imagina o resto A saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, não é pena do fim Agora nosso padre, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha doiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Eu tá rachada Tá aí o som do gravo estourado dos paredões Eu estou... A saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, não é pena do fim Agora nosso padre, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha doiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Sete, três, nove, nove, oito, onze, dezoito, noventa e dois Tamo junto Saga É ruim chorar